De volta com a Universidade, vamos conhecer o trabalho de um artesão que entrou nessa área por curiosidade. Tudo começou a partir de um artesanato doado por seu filho. O presente ele guarda até hoje. O pássaro produzido com materiais reutilizados da natureza serviu de inspiração para que José da Silva criasse seu artesanato. A partir daí, o aposentado encontrou uma forma de manter sua mente ativa por meio da capacidade criativa. O melhor material que a gente tem é aproveitando a coisa da natureza. A gente vai lá no sítio, na própria mata, a gente ainda encontra muito mulungu, pacheiro, umburana, entendeu? E o coco é da nossa região aqui, da beira da praia, que o coco melhor para trabalhar é o coco da beira da praia, que ele é bem carnudo, sabe? O ofício ele aprendeu sozinho, praticando com suas ferramentas e experimentando os materiais usados na sua primeira obra, o pássaro batizado Tumim. Apesar de não conhecer artesãos locais, ele admira a produção da região. Eu já vi de algumas pessoas, mas nunca tive contato direto com esse tipo de pessoas não, sabe? Não tem a feira, todo ano não tem, no São João, né? Eu sempre vou dar uma olhadazinha, mas nunca levei nada para lá não, mas sempre fiquei observando o que o pessoal faz lá, sabe? Acho muito interessante o que eles fazem também, tem muita coisa bonita também, feita de coco, de umburana, tem muita coisa bonita lá, muita coisa, de bala também, né? São várias peças em formatos diferentes. A vontade de produzir é maior que qualquer ideia temática pensada para a sua produção. São esculturas que apresentam graus de simplicidade e complexidade típicos do artesanato. Aqueles passarinhos pequenininhos ali, aqueles miudinhos ali, é muito bom de trabalhar também. E aquelas igrejinhas, aqui também é muito bom de trabalhar, aquelas casinhas ali, que são coisas rústicas, coisas antigas, né? Coisa do tempo antigo que o cara fazia, trabalhava fazendo aquelas casinhas antigas, né? O artesão costuma presentear familiares e amigos com as peças que cria. Apesar de iniciante, ele já tem trabalhos em outros estados do Brasil. E aqui eu estava repassando, repassando essas pecinhas, todo mundo estava gostando. Rapaz, que negócio interessante, rapaz. Mas olha pra mim, aí eu mandava, toma aí, toma aí, entendeu? Eu só sei que tem dessas, tem duas peças no Maranhão, tem duas em São Paulo, no Recife tem bem umas três, entendeu? E aqui em Campinas eu sempre dou a um, dou a outro, toma, leva pra tudo. José da Silva tem consciência de que disseminar a produção aprendendo mais sobre o ofício pode ser uma boa oportunidade de crescer como artista. Tem que aperfeiçoar, né? Eu estou me aposentando, aí pra não estar com a mente vazia, né? A gente vai trabalhar pra melhorar, né? Não, não, não. Que interessante ver que não tem tempo pra gente começar a fazer o que ama, né? Você vê que ele começou sem pretensão nenhuma, se inspirou numa peça que havia ganhado do filho e hoje desenvolve o trabalho em casa, na garagem dele, muito bom, né? E criou uma técnica própria, não é, pode? Muito bom, parabéns. Bye, beleza. Tchau, tchau.